Música Essa sequência é muito boa para treinar a transição de movimentos. É uma sequência bem simples, tirada de um trecho muito romântico de uma música ballad. Então, eu fiz uma combinação de oito, redondo, giro e básico. Então, serão duas contagens de oito. A primeira contagem vai começar com oito para trás. Braços básicos, torce o quadril, um, dois. Fazendo um pequeno deslocamento. Três, quatro. O quatro você faz uma pose. Abraça com o braço esquerdo e o braço direito você faz uma pose na cabeça. Nessa pose você vai emendar já com um redondo, um redondo maior. Lembra que o redondo é diferente do oito porque ele não torce o quadril. Os dois lados do quadril vão igual, fazendo um círculo, um redondo. Então, nesse lado você já está posicionada para fazer o redondo. Cinco, seis. Cruza a perna direita. Sete, oito. Então, mais uma vez para fechar a primeira frase de oito tempos. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Agora, nós vamos fazer a mesma sequência que eu já ensinei em um outro vídeo. Você posiciona o braço em L e você vai fazer uma sequência de básicos. Dois básicos para baixo, uma pausa e dois básicos para baixo de novo. Um, dois, três, quatro. Trocou? Ao trocar de lado, o segundo básico vai ser um para baixo, um para cima e dois para baixo. Para baixo, para cima. Para baixo, para baixo. Então, mais uma vez do começo e eu vou fazer a contagem para você acompanhar. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito.